E aí meu povo, já estou morando por aqui, vem na segunda-feira, aí ó, o que é que nos reserva? E aí meu pai aqui, o borracheiro aqui, gente boa, aqui no posto Nego Velho, Nego Velho aqui em Itabu, na Bahia, na Bahia 101 aqui E deu furado, aí, a força aqui, que deu novo, né, mas que deu novo também foi, nunca foi reformado Mas que deu novo também foi, aí meu povo, é isso aí, estamos aqui na borracharia, carregadinho aí de manilha Carregou a muriçoca, agora vamos ali em busca do Itaju, Itaju do Polônia E é isso aí, ó, e hoje apareceu essa surpresa aí pra nós, né, que não é nada muito grave, né Mas é uma coisa que tem que ficar ligado, é pneu, né, pneu dá muito problema, dá muita dor de cabeça Aqui na borracharia aqui de nosso amigo aí, ó, precisar de força, de pneu, qualquer coisa aqui Pode vir aqui, que o cara aqui é brodo, é moral Dá um salve aí Precisar de qualquer coisa, é só chegar no homem aí, viu Aqui no posto Nego Velho aqui Só procurar a borracharia dele aqui, como é teu nome? Dico Borracheiro Só procurar Dico Borracheiro aqui, que o serviço é de qualidade, fica qualificado, viu Valeu, meu povo? É isso aí, BR-101, viu Um abraço E aí, meu povo? Tem que morar por aqui, viu Chegando agora aqui de Santa Cruz da Vitória, Terra do Gato Aqui, ó, a carradinha de manilha E aí, agora? Santa Cruz da Vitória É direto? É direto Tá direto Tá direto Tá, primeira vez que eu venho aqui Na volta a gente paga Aí, pra quem não conhece, como eu não conhecia Santa Cruz da Vitória Segura essa lábra, lá pra cá Aí, com fé moral aí, ó Com fé moral dirigindo aqui Toda coisa é a vitória Terra do Gado Forte Terra do Leite Aqui, a busca do Itazi do Colônia É que fala, agora tá perto, né, pai? Não Só alegria, só alegria Só fé moral por aqui, falou Uma menina bonita aí, ó É isso aí O BAP comprou o celular novo, não foi BAP A BAP agora tá indo o Moto G7, viu O Coroa agora tá importante, viu Ai, BAP, para Tá de celular novo, você tá doido É isso aí, meu Dá um link aí, cadê o link? Vamos ver o link Entendeu? Dá um salve aí Tá bom, moral É isso aí, ó Valeu, meu povo Quando estiver descarregando lá, eu mostro pra vocês Valeu E aí, meu povo Tamo aqui agora fazendo O descarregamento aí Esse negócio aqui, esse aqui, tiki-tok, é bom? Eu não conheço, não é isso O que parece, é isso? Tiki-tok Chegamos agora aqui Bem próximo, lá Itajú do Colônia Meio dia, velho Aclaradinha aí É porque estava, tem a casinha ali Pra poder um almoçar na rua Tá descarregando Lembra, pô? Isso aí Só vai descarregar aí as ilhas O pessoal da Indycom aí, ó E aí, colega E aí, meu povo Só foi morar por aqui Tamo aqui fazendo O descarregamento aqui, né? Aqui bem próximo de Itajú do Colônia, né? Não nem Isso daqui pra Itajú dá uns 10 km Bem perto de Itajú do Colônia Então, aí, ó Descarregando a maniga aí E É desse modelo, né? A pressão foi bruta Já estamos aí, jogando no chão Positivo O negócio aqui é esse Olha aí Enchendo e derramando, viu? Você não falou isso Enchendo e derramando E após Tamo junto aí Jogando no chão a carradinha Valeu, meu povo Esse modelo aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau